Fala, men! Aqui é a Juli Molina e hoje eu tô aqui na Contigo para responder várias perguntinhas aleatórias para vocês. Vlog. Comprar uma casa abandonada. Pequenos delitos, assim, tipo, coisinhas leves, merdas do dia-a-dia, delinquentes. Meu namorado. Ai, não! Três pessoas vai dar briga isso daqui, mano! Pode ser, tipo, meu namorado e resumir os dois em, tipo, amigos, ok? Porque eu não quero me comprometer porque são vários amigos, são mais de dois, então... Pode ser que dê merda. Então, o namorado e os amigos. Sem ser na minha, tipo, assim... Mas, assim, se for em casa de outras pessoas, tipo, privada que esquenta o rabo para você cagar. Tipo, isso é genial e eu quero muito uma na minha. Para uma ilha deserta? Pode ser uma pessoa ou, tipo, tem que ser alguma coisa para eu sobreviver? Acho que meu namorado, porque aí qualquer coisa ele luta lá e me salva. Aí a gente vive e, tipo, consegue sobreviver. Tipo, né? No abandono ali da ilha. Ah, eu acredito muito! Michael Jackson está vivo. Eu tenho isso para mim, que do nada ele vai aparecer para lá. Eu fico esse tempo todo porque vocês são insuportáveis e eu voltei. Billy Jean! E eu acho que é isso. É isso, gente! Muito obrigada! Beijos! Tchau, tchau!